É o flechinho bença, é o flechinho bença, viva a putaria, viva a putaria Eu te avisei que o mel é bom e a abelha sempre volta Sei que gosta da transa na cama do rei das foda Vou dali um raio num bundão dessa gostosa Vai matar a saudade em cima da minha piroca Vai matar a saudade em cima da minha piroca Vai matar a saudade em cima da minha piroca Tu nasceu da putaria, então vive a putaria Nasceu da putaria, então vive a putaria Tu quer pica? Toma pica, tu quer pica? Toma pica, topa, 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 pica Só botadão na xereca das meninas Só botadão na xereca das meninas Tu nasceu da putaria, então vive a putaria Nasceu da putaria, então vive a putaria Tu quer pica? Toma pica, tu quer pica? Toma pica Topa, 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 pica Só botadão na xereca das meninas Só botadão na xereca das meninas Tu quer pica? Toma pica, tu quer pica? Toma pica Topa, 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 pica Tu quer pica? Toma pica, tu quer pica, toma pica Topa, 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 pica Italo and the beat Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratibi Eu te avisei que o mel é bom e a abelha sempre volta Sei que gosta da transa na cama do rei das foda Vou dali um raio num bundão dessa gostosa Vai matar saudade em cima da minha piroca Vai matar saudade em cima da minha piroca Vai matar saudade em cima da minha piroca Tu nasceu da putaria, então vive a putaria Nasceu da putaria, então vive a putaria Tu quer pica? Toma pica, tu quer pica, toma pica Topa, 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 pica Só botadão na xereca das meninas Só botadão na xereca das meninas Tu nasceu da putaria, então vive a putaria Nasceu da putaria, então vive a putaria Tu quer pica? Toma pica, tu quer pica, toma pica Topa, 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 pica Só botadão na xereca das meninas Só botadão na xereca das meninas Tu quer pica? Toma pica, tu quer pica, toma pica Topa, 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 pica Tu quer pica? Toma pica, tu quer pica, toma pica Topa, 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 pica DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Jajajajaja